Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô trazendo um CS aqui, gente, no mata-mata Vamos ver, gente, se sai bem aqui, né O pessoal tá parado ali Vamos ver se a gente consegue se sair bem aqui, né, gente Pra quem não tem CS, compra aí, gente, que é bacana E... É coisa ruim nesse mapa, que ele é grande, né E ela tava com pouca vida Vamos ver, a gente consegue ganhar A gente tem que conseguir achar o povo pra poder matar, né Porque tá difícil Bom, movem O, mochi O, mochi O, mochi O, mochi Não esqueçam, gente, de tá olhando o canal, tá, gente Que tá tendo vídeos diários E... E não esqueçam, né, gente, visitar, né E vamo que vamo, né Por enquanto tá dando certo, né, gente De postar todo dia Merda, cara, mas tudo ali, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamo ver Vamo ver se a gente consegue ganhar aqui, né E... Né, esse mapa tá muito quieto, né Gente, sei lá Vamo pra cá Se tiver gente ali Fica mais fácil pra gente matar Tem gente aqui Ah, tinha, eu nem vi Ai, cabou a bala Vamo pra cá Que tem gente pra lá Mata aqui 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 Ai, quase Caralho, a gente tá em segundo Vamo ver se a gente consegue passar aqui do pessoal Ufa, que merda O cara me viu Caraca, errei tudo, mano Errei tudo, peraí Beleza Beleza, estamos em primeiro, gente Olha só Tomara que a gente ganhe Oxe, não gostei disso, não Vamo ver Vamo com calma Morra 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 Menino Morra 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 Nossa! Ah, que pena. Tava carregando, mano. Já tava bacana. Tô curtindo. Ah, gente, teve outro dia, gente. Que eu joguei com a Stephanie, gente, lá no mata-mata. Um abraço pra ela. Curtiu, mano. Qualquer hora a gente vai combinar aí, hein, gente. Que a gente gravar. Olha. Gogo, go, 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 gente. P.P. 90 é vida, né? Ah, mano. Agora eu mosquei aqui, mano. P.P. 90 é vida, né? E aí E aí E aí E aí Não vi Acabou A gente ficou em primeiro Então espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Não esquece do gostei Se não é inscrito no canal Se quiser se inscrever aí Tem de tudo agora no canal né E a gente se vê então nos próximos vídeos Fui e falou Espero que tenham gostado Falou